Cristina Ferreira traída pela agente, esse é maior trunfo dos advogados da SIC. É de conhecimento público que Cristina Ferreira vai a julgamento e arrisca-se a pagar cerca 12 milhões de euros de indemnização à SIC por quebra unilateral de contrato. O assunto tem dado que falar e, no programa Amanhã CM, Hugo Tabaco fez novas revelações sobre o caso. Eu só acho incrível a agente dela ter sido ela a dar o maior trunfo à SIC para este processo ter chegado onde chegou. Isso é que eu acho estranho, começou por dizer. Há uma troca de e-mails da Inês Mendezo da Silva para a SIC. Supostamente, foi sem querer, foi por engano. Esse é o maior trunfo que os advogados da SIC têm contra a Cristina Ferreira, acrescentou o comentador. Qual era o conteúdo desses e-mails, questionou Duarte Siopa. Foi exatamente do negócio que estava a acontecer entre a Cristina e a TVI. E foi aí que a SIC conseguiu agarrar documentação. Rematou Hugo Tabaco, revelando que Cristina Ferreira poderá ter sido traída por Inês Mendezo Silva. A SIC. A SIC. O que é isso?